Oi, esse é o ex-tricô. Hoje eu tô sem assunto, então eu vou falar sobre o tempo. Eu aprendi com os taxistas a falar sobre o tempo. Não, eu tenho um assunto. Olha só, eu tenho um crachá agora. Eu era uma pessoa sem crachá, que andava com adesivos, e agora eu tenho um crachá da Rede Record da televisão. Cachorrinho Rio Produções é o nome da minha produtora, da minha empresa. Então, gente, é o seguinte. Eu queria fazer isso com a Alessandra, mas a Alessandra agora, essa hora ela tá no avião, indo pra Itália, né? Beijo, meu amor. Não passa mal no avião. Ela fica muito nervosa no avião. Não pode ficar nervosa. A Andréia cuida dela direitinho, por favor. Então, eu fiquei pensando assim, porque a Alessandra odeia inverno. Vou tirar isso aqui, que agora não tem nem sol. Odeia inverno. Odeia inverno e odeia verão. A gente vai fazer os prós e os contras de cada um, assim. Que, por exemplo, tá calor. O que a pessoa faz? Não, tá frio. O que a pessoa faz? Põe um casaco. Leva um casaquinho, né? Tá calor. A pessoa faz o quê? Arranca a pele. Se ela tá pelada, ela sua igual, né? Você é casado. É inverno. O que você faz? Dorme juntinho. Você é casado. É verão. O que você faz? Você vai dormir na sala, porque seu marido tá roncando. E tá muito calor, você tá suando. E tá muito quente, ninguém consegue ficar perto. Quer dizer, você tá se sentindo sozinho. É inverno. O que você pode fazer? Tem um monte de coisa que você pode fazer. Você pode ir no cinema. Você pode ficar em casa, quentinho. Você pode jantar com o seu amorzinho. Se você é uma pessoa solitária, você pode ir jantar com os seus amigos. Uma pessoa solitária como eu, no caso, e amarga. Segundo meu pai, meu pai falou que eu sou amarga, que eu preciso arrumar um namorado. Sei lá. No verão, você quer fazer alguma coisa? Qual que é o primeiro critério pra sair? Tem ar-condicionado? Se não tem ar-condicionado, não dá pra ficar na rua. Pelo menos comigo é assim. Eu sou a única pessoa que eu conheço que já chorou de calor. É sério. Eu já chorei de calor. Eu tô falando com o Caio aqui, ó. Caio, eu já chorei de calor. Porque eu tava desesperada. Porto Alegre é o lugar mais quente do mundo. Porto Alegre, Senegal. É um calor senegalês insuportável. E aí, era um dia que tava, tipo, sei lá, 40 graus em Porto Alegre, com a sensação térmica de 43. E aí, eu ficava, eu me molhava no chuveiro e andava assim pra não encostar nenhuma parte, nenhuma outra parte, não causar atrito, não ficar com brotoeja, sabe? E aí, a terceira vez que eu me molhei, eu desci a escada da que eu morava com os meus pais nessa época. Eu desci a escada da casa deles, eu já tava seca, eu chorei. Eu sentei na escada e chorei de calor. Chorei de calor. Daí, assim, você tá com calor no inverno, o que que você faz? Você tira um casaco. Você tá com calor no verão, você faz o que? Você chora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O único que você tem que, ó, você tem que arrumar amigos ricos que ostentem e que tenham piscinas. Que é difícil arrumar um amigo rico que ostente, né? Ou tem a piscina no prédio, ou tem uma piscina na mansão. Não conhece ninguém que mora numa mansão. Piscina no prédio, conheço três pessoas que tem, daí eu sou amiga dessas pessoas só no verão. Mentira, não é só no verão, não. Bom, aí tem comer, que o Caio falou. É frio. Está frio. É inverno. Você faz o que? Você vai jantar, você pode comer. Você pode ser óbvio e comer fondue. Você pode, sei lá, cozinhar. O que mais que você come no inverno que é bom? Sei lá, pinhão. Ah, você pode comer qualquer coisa no inverno. No verão você come o quê? Alface, morango. Primeiro porque você não quer engordar. Segundo porque está muito calor e a pessoa passa... Eu passo mal no calor. Eu passo muito mal. E aí se você está passando mal, no inverno você pode botar um casaquinho e dar uma voltinha no sol para se esquentar. No verão, se você dá uma voltinha no sol, você morre de insolação. Você vai para um hospital, sabe? Eu vou largar essas coisas aqui, peraí. Eu vou fazer uma consultoria agora com o Vitor Berriel. Via WhatsApp. Ó, gente, é o seguinte, vou se acostumando que vai ser assim. O tricô sem a Lele é que nem o tricô sem a Clara. É juba sem lula, né, gente? Vamos ver o que o Vitor está falando aqui. Ó, ele falou lugar que se frequenta no frio e lugar que se frequenta no calor. No frio dá para frequentar praticamente qualquer lugar que você estiver com um casaco. No verão, você só pode frequentar, sei lá, o piscinão de ramos, né? E aí você pode, no inverno, você pode tomar um vinho, você pode ir num pub, tomar... Eu não tomo cerveja, mas sei lá, tomar um whisky. No verão você toma whisky, ou whisky dá, mas você toma vinho e aí você morre de calor. Não pode tomar vinho no verão. Vinho verde tem que tomar. Quer dizer, você não consegue comer, você não consegue beber, você não consegue conviver com o seu cônjuge ou namorado. Ah, e aí você sai, também tem isso. Aí você sai, no inverno você se maquia, bem gata, você sai, se arruma o cabelo, você sai e tal. E aí você continua arrumada. No verão você se arruma, em 15 minutos desmontou tudo porque você está suando, sabe? Quer dizer, não sei, gente, me fale, me dê alguma vantagem de calor aí que eu não vejo nenhuma. Eu também não gosto de frio, eu não gosto de nada. Meu pai tá certo, eu tô muito amarga, gente. Eu vou lá falar com o doutor Risadinha. Tchau. 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 Tchau.